O tema é Laad 2019 e o carro conceito Cascavel Torque 30. Foi exibido no estande da empresa durante a feira realizada no Rio Centro, no início de abril, um novo conceito onde une-se um chassi de Cascavel modernizado pela empresa paulista Ektron à torre Torque 30 armada com um canhão Bushmaster ABM de 30mm. A grande novidade é a capacidade dessa munição de atacar alvos aéreos e derrubar aeronaves de alta performance. Aí na imagem, a dispersão dos tiros com os estilhaços capazes de atingir a fuselagem de uma aeronave. A torre Torque 30, na versão desenvolvida para uso no conceito do Cascavel, é tripulada. Comandante e atirador ficam dentro da torre, aí vocês veem o anel de união do chassi com a torre e o motorista vai à frente na posição original. O carro tem, inclusive, sistema que diminui a emissão de infravermelhos e a assinatura thermal. Aqui nós vemos na imagem o sistema de acoplamento das munições. Esse sistema funciona pelos dois lados, então ele pode receber duas bandejas de munição. Cada bandeja de munição dotada de um tipo de munição. Munição flecha para uso contra viaturas e munição ABM contra alvos antiaéreos. Esse veículo é um veículo conceito e aqui nós temos outro veículo conceito mostrado na estande da Ares, o M-73 dos Fuzileiros Navais, equipado com a torre Remax e um sistema de câmeras que dá uma visão de 360 graus ao operador da metralhadora montada na estação remota e assim, ao fazer a fusão dessas informações, o atirador olha em qualquer direção e ao invés de ver a blindagem ou interior do carro, é como se ele tivesse uma visão de raio-x e conseguisse enxergar 360 graus em volta do carro sem ter a necessidade de tirar o equipamento, abrir escotilha e sair para lá de fora. Ele consegue fazer isso de uma maneira virtual, olhando pelo visor e tendo essa imagem colimada com o movimento da sua cabeça. Essa é uma tecnologia que traria um aumento da capacidade de sobrevivência do M-73 dos Fuzileiros Navais para um novo nível. Certamente, é um equipamento que deve estar sendo estudado com muito carinho pelos Fuzileiros Navais e aqui nós temos outra imagem de outro produto da Ares Aeroespacial e Defesa, a torre UT-30BR, o sistema de pontaria e o sistema de detecção usado em navios que a Ares Espacial fornece e alguns sistemas embarcados como lançadores de torpedos, sensores de detecção e alças optrônicas. Obrigado. 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 Obrigado.